Não sinta ou deixa de sentir. Hoje eu perdi um filho. Eu perdi um filho! Deve estar morrendo de saudade da sua mãe, né, filho? Papai também. Não tá fácil não, mas a gente ainda vai ter um ao outro, viu? Ih, será que é? Será que é a Tisabel?